Então, basicamente, eu vou falar sobre questões de risco em relação à comunicação. Você vai enfrentar alguns problemas relacionados a isso, sejam em algumas situações de campo, você tem que se comunicar com agentes de campo, com pessoal de inteligência. Então, se você amplia esse contexto, utilizando parte de smartphones, tablets, devices, hotspots, etc., isso torna bem complexo. Isso é uma realidade bem difícil já no mercado corporativo, e está ampliando com grande velocidade do mercado corporativo e do governo amontal. Então, eu vou falar um pouco desse mercado, quais são os riscos, quais são as ameaças, o que a gente faz para mitigar esse risco. Então, assim, quem vai falar para vocês aqui? Felizmente, nós somos um grupo de segurança digital brasileiro, que semana passada fomos certificados pelo Ministério da Defesa como empresa estratégica de governo. Então, seja, a gente está ao lado de Embraer, que faz parte de segurança aérea, Odebrecht, que faz parte de segurança física, nós somos caras que faz parte de segurança digital. Além disso, empresas líder do programa de nova área de defesa, que é um programa do governo federal, que vai se produzir quase 2 bilhões de reais, vai em investimentos de ativos de segurança nacional. Por que isso? Porque basicamente é o que é a soberania. Porque todos os temas de vocês, todas as questões relacionadas à parte de segurança, está no epicentro disso que está acontecendo. O que vai ser investido, se 2 bilhões e vai aumentar cada vez ou mais, muito vai ser direcionado à parte de segurança. Então, felizmente, a gente está muito bem profissional nesse contexto, porque a gente está desenvolvendo essa tese há uns 5 anos, investindo em ativos nacionais. Investir em segurança nacional é muito difícil. Hoje, esse mercado mudou. O que Rússia, Coreia, fizeram muitos anos atrás, porque eles analisaram o que? Eles precisam ter independência e soberania sobre seus ativos de segurança. e hoje o Brasil não tem e está longe disso. Mas ele não vai ter. Então, ou seja, eu venho trazendo para vocês aqui uma bagagem de uns 10 anos de trabalho em grandes bancos e há 5 ou 6 anos investindo exclusivamente em ativos nacionais. Então, qual o risco? Tem o risco físico, que aí fazendo um paralelo com o mundo financeiro que investe muito em segurança, só 0,9% das perdas acontecem no mundo físico. Que é o quê? O cara que vai no banco, estoura o caixa eletrônico e rouba dinheiro. Isso dá na mídia, dá repercussão na Globo, mas, na verdade, esse não é o problema. As perdas deles passam de 1 bilhão de reais e só 90 milhões acontecem com perdas físicas. É o cara que vai lá na agência roubar. Ou seja, tem mais de 1 bilhão de reais que se perdem em fraudes digitais, seja em cartões, seja em desvio indevido de dinheiro, etc. Então, seja a conta da SBR que se vê na mídia, como é o que acontece na vida real. E aí entrando numa questão de soberania de nação, em paralelo com guerra cibernética, com invasões, etc. Vou falar um pouco sobre esse problema como um todo. Então, assim, nos muitos danos digitais que hoje estão em voga e serão pauta de qualquer gestor público em relação a investimento e segurança, não tem volta. O que eu acho que o José de Goiás falou no início, que era custom, agora não é mais. É uma questão de investimento estratégico. E vai ser cada vez mais também. Outros países já fazem isso. A própria Copa do Mundo, se eu acho que a Veja agora, vai repercutir uma notícia essa semana falando desse grande risco, que Londres investiu muito em segurança digital. E o Brasil não tem investido praticamente nada. Então, ou seja, você faz... Tem um tratamento ostensivo do pessoal de rua, mas tem vários grupos de ciberataques que vão se preparando para fazer ataques a sistemas durante a Copa. Então, se isso acontecer, tomara que não aconteça, vai ser uma tensão muito negativa. Então, o risco não está só na rua. O risco é mínimo na rua. Então, ou seja, em relação a perdas, vamos materializar o que a gente fala de perda. O mundo se perde 130 bilhões de fraudes digitais. O Brasil hoje já perde 22 bilhões. Isso, em relação a estatística, afeta 22 bilhões de brasileiros. Que aí são os sistemas, como a Amazônia falou pela manhã, os mais variados sistemas. Desde disponibilidade de algum sistema para você emitir algum acordo com o cidadão, até questões relativas à parte de segurança pública, roubo de senha, roubo de informações, venda indevida de informações de segurança pública. Por quê? Porque o SIC tem que começar a mitigar todos os riscos. E eles são muitos. Inclusive os riscos de mau uso das pessoas, que esse é o principal. Não adianta você brilhar uma série de sistemas, de softwares, de devices de segurança, se o usuário pega o smartphone e manda um WhatsApp para um outro usuário. Foi o critério. Não adianta você vir aqui e falar que você tem que investir 100 milhões, 200 milhões em software, em hardware. Mas se o elo mais fraco montar no software, não adianta nada. Então, isso está crescendo em taxas de 30% a 40% ao ano em relação às perdas. Onde está o furo? E aí o primeiro slide fala de comunicação, e aí eu mostro que o furo hoje está na comunicação. Isso é uma pesquisa recente, feita pela KPMG, que é uma consultoria global, que ela se preocupou nisso, né? Onde está o furo em relação ao aparelho de vazamento de informação. E aí, seja qual for o setor, de governo, da indústria, eles percebem que o furo realmente está na comunicação, devido ao crescimento absurdo de dispositivos móveis. Então, hoje, você vai lá em governo, mais de 60% dos expertos de informação veio dos dispositivos móveis. Isso é quase uma média em quase todas as indústrias. Por que isso acontece? Porque nos anos 80, se investiu muito na questão de antivírus. Imagina, eu venho aqui e vendeu antivírus. Na época, ninguém sabia o que era um vírus. Então, se teve uma repercussão global, se investiu muito em tecnologia de antivírus. Só que essa tendência de vírus baixou drasticamente. Precisa ser o preço que compraram muito antivírus. Depois disso, veio a questão dos hackers, invadir sistemas de fora para dentro. Aí se investiu muito em tecnologia de endpoint, e firewall, etc. ODS, etc. Só que se investiu tanto nos anos 90 nisso, hoje não é um grande problema. Hoje o problema realmente está interno. Mais de 60% que se perde de informações que se vaza estão nas suas corporações, no seu dia a dia. Seja por desconhecimento dos seus usuários, seja por malícia dos seus usuários, seja por uso de dispositivos que não são corporativos. Não adianta você colocar devices específicos de segurança se o seu usuário utiliza celulares próprios. Então, por isso que hoje o grande problema está na comunicação desse todo esse sistema. Seja ele de segurança pública, seja ele num banco, seja ele numa empresa, seja ele num governo, numa prefeitura, ou seja, os gestores, líderes, precisam se comunicar. Então, hoje, grupos de ciberataques estão focando muito a parte de segurança. Então, vocês são alvo. A gente estuda isso todo dia, a gente tem centro de desenvolvimento no sul do país que estuda grupos de ciberataques pelo mundo. E eles focam muito a parte de segurança. Realmente, vocês são alvo. É o que afeta, é o que machuca. O que era? Antigamente, o que é hoje? Antigamente, todas as fraudes se permanecem, o que aconteceu no mundo real, o que está acontecendo no mundo físico. Qual é a diferença? É a escala. Antigamente, quando eu dava um golpe do famoso conflito na saída do banco, eu fazia isso em 10 pessoas de dia. Hoje, através da computadora, eu consigo fazer isso vezes 100, vezes 100, vezes 1000. Golpe de 0,800. Hoje, as empresas que usam golpes de redes sociais, mandam um fiche para os seus e-mails. Então, ou seja, nada é novo. O Instituto Segurança sabe que os processos falhos em relação a fraudes são os mesmos. Só foram digitalizados e aumentou uma escala drástica devido a usos dispositivos, devido a facilidade de fraudes. Então, ou seja, o contexto é o mesmo. A realidade é a mesma. Agora, vamos falar um pouco quais são esses riscos. Eu elenquei alguns principais para debater um pouco o que aconteceu a respeito deles. Primeiro, isso vem através de pesquisas de institutos especializados. É um grande furo estar na conscientização dos usuários. Então, existem consultorias, empresas que vendem vender serviços de conscientização dos usuários, mas na prática, a gente que trabalha com isso nos anos, sabe que é muito difícil você conscientizar um usuário. Ele só vai ser conscientizado quando ele tiver uma grande perda. Como você investir em seguro de carro? você investe porque você tem medo do risco. O que você tem medo do risco? Você sabe que tem salto, furto, toda hora na dor. Então, se você não tem, você não investe. Na parte digital, as pessoas acham que a gente vive num mundo de cor de rosa. Isso não acontece. Então, elas só vão se sentir na pele quando elas perdem muito dinheiro. Semana passada, a gente começou um grande empresário brasileiro de gastar 600 mil reais em segurança particular. a gente perguntou pra ele como é que você gasta em segurança digital? Não tinha nada. Isso é um absurdo. Uma pessoa se cercada de segurança acha que você está no vivo absolutamente seguro. A gente perguntou pra ele e suas rotinas de viagens, suas contas bancárias, seus e-mails falando uma série de informação pessoal sua. Eu não ginei o acesso do meu Mac e você gasta 600 mil reais em segurança particular por mês interessante. Então, isso materializa e mostra um pouco o que a gente está vivendo. Os concursos usuários não se entram a despeito de seus riscos. E vou dizer pra vocês que trabalham com tecnologia da informação assim, gastem muito do seu tempo tentando conscientizá-los. O nosso desafio há 5 ou 6 anos atrás foi perceber isso e criar tecnologia para evitar que o usuário precise conscientizar. A gente tem que criar assistentes a processo que sejam por natureza e seguros. Não adianta dizer o usuário me salvou a senha e só fez isso no post-it. O processo é falho. Você tem que pensar inclusive nisso. Então, os principais problemas são os discursos internos. Obviamente salvar aqui os estratégicos críticos em relação à parte de segurança, operações específicas que vocês fazem todo dia. Não precisa nem dizer como crítico era. Então, existem crime organizado que está louquinho para botar nas informações que vocês possuem. Então, saber uma operação crítica de governo ou algo que vocês estão pensando em fazer em relação à parte de inteligência é absolutamente muito crítico. Porque se eu sou de uma crime organizado e preciso saber quais são as operações que vocês fazem, eu vou atacar os meios de mais. óbvio, vou tentar roubar informações estratégicas de planejamento de vocês, o que acontece no dia a dia de vocês. Aí que está o furo. E vocês nem percebem isso. Então, eles conseguem criar rotas alternativas, conseguem fazer coação em cima de agentes de vocês porque eles roubem informações de dados cadastrais deles, de comunicações que eles fazem usando meios eletrônicos. Então, isso é muito crítico. Inclusive, sistemas que vocês possuem internamente. o Rogério vem falando muito nessa questão do profissionais que tem o que de disponibilizar a informação. Mas, tem que ser uma informação muito focada na parte de segurança. Porque vocês estão ansiosos por uma informação mas, ao mesmo tempo, tem que tomar preocupação de ok, se alguém tiver acesso a essa informação, qual você vai mostrar? Então, o caso aqui do Ministério do Justiça está muito bem pensado em relação a isso. Isso tem que levar isso para os estados também. que aí eu falei um pouco dos vazamentos de informação. Ou seja, tem uma redução drástica nos ataques de hackers. O que eles faziam? O hacker era um moleque anticamente que gostava de invadir sistemas. Só para um simples fato de dizer que ele invadiu. no passado tempo ele percebeu que ele poderia ganhar dinheiro com isso. Então ele fez o quê? Vamos começar a atacar o carro de crédito quando os não cares. Só que os bancos investem, continuaram a investir bilhões em segurança de dinheiro. Então já está o deflator deles de isso porque eles são de vazamento. Eles sabem o que vai perder. E os hackers são os poucos. Eles são bem inteligentes. Eles começaram a perceber o quê? Agora a moda está em afope e ataque direcionado contra sistemas de governo e sistemas corporativos. Eles querem derrubar sistemas de governo corporativos. Então eles vão focando muito nesses processos de sistemas web porque eles querem muito exprimir e causar estrago de verdade. Então entra um pouco a questão de guerra cibernética e aí muitos grupos cibernéticos são substiáticos por governos infelizmente para derrubar sistemas de outros governos. Isso acontece. Isso é bem usual. A parte que eu falei para você dos devais ou seja as pessoas vão trazendo muita tecnologia para dentro das instituições do meio cooperativo do governo. Então elas usam o Gmail elas usam o Roblox elas usam o Google Drive elas usam o Whatsapp elas usam as Facebook uma série de informações que facilitam a vida de qualquer tipo de mediante digital. Então seja no Brasil 45% dos adultos brasileiros já tiveram os smartphones perdidos roubados frutados etc. Então você sabe que a maioria deles possui e-mail tanto cooperativo quanto pessoal habilitado nesses devais. Então você quebrar uma senha de quatro dígitos é tão fácil quanto você ir na loja da padaria que é um sonho. Então ele entra no seu smartphone e você tem todo o da vida. Suas viagens suas informações seus amigos sua lista telefônica e a partir daí começa a população a correlação do que ele pode fazer devido em relação a isso. Então existem grupos que pagam dezenas de milhares de reais por certos celulares. O celular em si não vale mais nada. Mil reais, 500 reais o valor não está aí. Então até por falta de esquecimento de estar no alvoro de estar no local que você esquece que você é um levitado. Então não adianta eu chegar para os seus usuários e dizer olha líder de governo você não pode esquecer do celular. Entendendo? Isso não passa por conscientização. Isso passa por que você tem que pensar regras de segurança que cuidem dessa questão. Ele vai perder, vai esquecer, confortável o celular dele. Então até que estava. Até que eu vou politivar esse risco se isso acontecer. Hoje a gente tem 2,5 bilhões de devices no mundo. Isso vai chegar a 30 bilhões de devices no 2020. Então o problema só vai crescer de forma absurdamente exponencial. Absurdamente. Então os líderes de vocês seja governadores secretários vão querer acessar informações através dos postos imóveis. essas necessidades diárias. Você cria um melhor sistema client-serve. Você bota na web e o cara vai querer acessar o celular. Não adianta. Ele vai acessar. Se ele não acessar ele não vai usar. Se não usar ele não vai investir. E aí de volta o jogo do rato tentando pegar o queijo. Não adianta. Então você tem que pensar nisso. Eles vão querer acessar. Você tem que dar regras e tecnologias que emitirem esses riscos. Porque ele nunca vai ser reduzido a zero. O risco é de zero a cem. Você tem que trabalhar com range de estatística para dizer olha meu risco é 20% é 15%. Mas risco existe. E os hackers? Como é que eles ficam na história? Eles continuam sendo um problema. Eles não vão deixar de desistir. Ou seja como eu falei as taxas de crescimento em ataques direcionados crescem mais de 40% ao ano. Sendo que o foco agora são sistemas de governo e corporativos que eles querem derrubar sistemas. Eu quero derrubar o sistema do SUS. Eu quero derrubar o sistema do Brasil. Ou seja são centenas de pessoas que querem ataques direcionados com esse foco específico. Então eles não vão tentar acessar o dado que está dentro do sul de infraestrutura no seu data center lá no seu estado. Eles vão tentar acessar o povo mais fraco. São os seus usuários principais. Isso é o foco. É o que o Estados Unidos acabou fez com o nosso presidente, fez com o Pedro Rás, fez com a Alemanha. Mas não vamos tentar os sistemas de governo. Vamos tentar as pessoas, os líderes de governo que tem o foco. E aí vocês como pessoas de segurança pública aí é uma criticidade pessoal. Eles querem atacar a sua vida, enfim. Tem coisas bem críticas aí. quais são os novos riscos? Aí eu vou entrar numa estratosfera que hoje parece tão absurda, mas ela existe. Eles são muito especializados em científico e digital e já estão estudando nisso. Que é o quê? Muitos se falam em drones. Segurança pública é linha do drones. Vamos comprar milhares de drones. Eles tinham um centro de inteligência mexicana que eles recebem 1.5 bi de dólar do governo americano para investir em segurança de portas. Eles têm lá 4 ou 5 mil drones. O Brasil deve ter 100, 200. E a preocupação deles naquela época era o quê? Os hackers estão invadindo os drones. Mas imagina, então eles podem ter capacidade de entrar num drone e fazer um monitoramento indevido de pessoas relacionadas à segurança pública. Então, ou seja, por que isso acontece naquela época? Isso é 2008 ou 2009. Porque eles viram que a fragilidade estava no desenvolvimento dos sistemas que foram feitos para o monitoramento do drone. Então, se vestiu o quê? Eles comprou e pagou 2, 3 mil dólares ou mais num drone, mas o sistema que controlava ele era tão frágil que o invadido era muito simples. Então, isso não é a realidade. As pessoas gostam de comprar dispositivos. Quero ter um celular abrido, quero ter um drone, quero ter um sistema de monitoramento maravilhoso. Mas o sistema controla isso? Tem criptografia? Tem controle de acesso? Não. Bom, não adianta nada você investir dispositivos de segurança físicos e o sistema é tão falho e quanto. E aí, vamos para o mundo mais absurdo ainda que são os nanorobôs. vão ser utilizados na medicina pública, etc. Os macros estão estudando como é que eles vão quebrar o acerto do nanorobôs para fazer defeitos físicos nas pessoas no futuro. Isso vai acontecer em algum momento em algum momento daqui a alguma década ou duras a gente vai ter sistemas transversal em relação para a saúde. Mas a minha preocupação é o que? Como é que as pessoas estão ligando com sistemas tecnológicos que vão monitorar ou controlar esses dispositivos? Esse é o foco. riscos? Bom, todo mundo já sabe e posso falar de horas e horas de casos de risco que aconteceram. Até o Papa, até o e-mail do Papa invadiram e roubaram as informações dele. Então, isso não respeita nenhum Papa, muito menos de pessoas ligadas para a segurança pública. então, eles estão preparados e aí o que acontece? Você tem que pensar 100% do tempo em segurança. Eles só precisam de 1% do tempo de uma falha para eles invadirem a informação. Ou seja, é difícil e a realidade acontece. Uma mensagem que eu gostaria de passar aqui é isso. Não é uma coisa que pode acontecer. Acontece, você tem que mudar a respeito. A hora que vocês forem pensar em sistemas, principalmente dados de comunicação, pensem na parte segura do desenvolvimento desse sistema. Não está só ligada à parte de segurança física, de servidores, data centers, caixa-cofre. Está ligado ao desenvolvimento desses sistemas. Quem desenvolve, usa a fotografia, de que forma, como é que é o controle de acesso, esse é o fluido. Esse é o fluido. Aí eu vou falar um pouco mais em questão de por que isso acontece, porque, obviamente, todo canal de comunicação passa por pontos centralizados no mundo. Ou seja, a informação ela trafega. E ela trafega por meios inseguros, por arquitetura, natureza. Então, não adianta você criar arquiteturas ou infraestruturas que mudem esse meio de comunicação, porque ele vai trafegar por meios inseguros. custo. Então, você pode investir em data centers, você pode investir em segurança, você deve fazer isso. Mas tem que dar sabedor, porque aquela informação de eu vai trafegar pelo ministério que vai passar por vários meios no mundo inteiro. Vai passar. Não adianta. e aí, existem, e a única forma de você controlar todo esse conceito de formação crítica no seu estado, é o quê? É usando criptografia. Então, criptografia é um meio livre, que a gente costuma falar que a matemática é libertadora. Toda matemática não tem subversão. Não adianta. Então, o que é uma criptografia? São uma série de formas e regras matemáticas que são feitas através de recursos públicos mundiais que demoram matematicamente alguns bilhões de anos para se quebrar usando tecnologia conhecida. Isso é seguro? Absolutamente, isso é seguro. ou seja, isso aqui não é invenção. Você pode usar uma série de regras fotográficas que existem no mercado e colocar nos sistemas. Isso é comprovado. É seguro. Pode ser que existam nano computadores e quebrem mais rápido se deixar fotográficas. Outra mente, no nosso caso, no nosso centro de desenvolvimento, eles estudam diariamente regras de fotografia e capacidade computacional para criar, não para criar novos conceitos de fotografia, aplicar regras de fotografia mais seguras. Por exemplo, o banco que fosse acesso ele usa uma chave de 128 bits. Ela é muito simples de se quebrar. Existem chaves hoje de 2048 bits. Isso é isso daí. Demoram bilhões de anos para se quebrar dentro de uma capacidade computacional conhecida. Então você começa a entrar num mundo realmente seguro. aí eu não falo de segurança. Até então, esquece. Se você usa e-mails, se você usa sistemas que não tem regras de fotografia envolvendo neles, e aí quando se fala em segurança pública, você é absolutamente crítico. Tudo se cai para a terra. Não adianta. Você não vai conseguir ter uma torre de papel que você é absolutamente segura sem ter regras de fotografia envolvendo nela. Porque eles vão acessar essa informação. O uso da fotografia no Brasil era muito incipiente, obviamente. Porque o Brasil ele se preocupou assim com todos os países de desenvolvimento em fazer, em disponibilizar a informação. Disponibilizar, disponibilizar, disponibilizar. E aí, obviamente, de forma muito rápida, obviamente, de forma muito performática. Sem se preocupar em segurança. Todo mundo que desenvolveu sistemas, e apresentar cada vez mais interfaces, ou testes, ou reunidos, é que toda parte de controle de acesso e de fotografia sequer se pensou. Hoje é assim. Para a gente que trabalha isso diariamente sabe que isso aconteceu há muitos anos. No caso, os donos devem dizer que os gestores de vocês, o quê? Isso existe, isso não é brincadeira. Então está na hora que vocês trocaram na pauta estratégica e você falou muito bem, ou você falou mesmo. Isso. O caso falou muito bem, isso é estratégico. Estou voltando para o mesmo slide lá. Não é mais fuso. Está falando estratégico. Está falando de segurança, soberania, o maior ativo de vocês, que é a informação. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Obviamente, a gente criou tecnologias que atendam todo esse contexto. Hoje a gente está dando a forma de comunicação que atende uma série de riscos que eu aqui plantei para vocês. Porque a gente se cuidou muito tempo esses problemas. E o foco cada vez mais está na comunicação das pessoas. como é que elas vão se descomunicar de forma segura e manter seus dados privados, sigilosos. E a segurança vem com a consequência. com a consequência.